A posição do partido é de votar contrariamente, exatamente porque há uma fragrante injustiça praticada pelo governo. Ele faz um ajuste de contas com a população brasileira, não oferece a contrapartida do sacrifício no poder público, com a redução dos gastos que são quase sempre desnecessários em razão da máquina agigantada. Não faz um ajuste fiscal verdadeiro, faz um ajuste de contas com a sociedade. E desta forma não há como aceitar o sacrifício da sociedade sem que o governo faça a sua parte, promovendo uma grande reforma administrativa que possa reduzir os gastos públicos.